Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Sophie Turner, atriz conhecida por interpretar Sansa Stark and Gort, acredita que a conclusão desta longa história irá dividir os fãs. Muitas lágrimas. Acho que, sabe, como a atriz foi algo muito satisfatório. Acredito que para todos, poder atuar até o final de tudo. Foi realmente satisfatório para todos nós. Não tem como saber se os fãs vão gostar. Acho que muitos vão se decepcionar e vários outros irão adorar. Será interessante ver a reação das pessoas, mas, para mim, ler o script foi de partir o coração, principalmente por causa da última página, que dizia apenas fim de Game of Thrones. Foi emocionante. Disse Sophie. Tchau, tchau.